Quando eu te vejo perambulando Dentro da noite Vendendo o corpo Para quem troca Matei-lhe a fome Eu fecho os olhos Pois tenho medo Que ao ver sofrendo Te perdoo Porque em meu peito Pousa um coração de homem Quando o mundo mostrar o seu erro Voltarás à arrependida Vem Em meu peito Um coração te espera Para lhe oferecer Qualidade Porém ingrata Hoje é piedade Que eu lhe vendido Porque traíste este Que um dia lhe deu um nome Não te perdoe Não te perdoe Porém se voltas Terá o abrigo Em meu lar E por segurança Terás meu coração Em meu coração De homem Vem Quando o mundo mostrar o teu erro Voltarás à arrependida Vem Vem Em meu peito Um coração te espera Pra lhe oferecer Que m Tylman Guarida Música